Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem. Aqui quem fala é o professor Ricardo Razi, professor de contabilidade aqui do TecConcursos e nesta aula nós vamos tratar sobre regimes contábeis. A gente já viu isso de uma forma implícita dentro de outros assuntos, ali na nossa aula de escrituração, mas agora a gente vai tratar nessa aula especificamente dos regimes contábeis. E dentro da contabilidade a gente trabalha com praticamente três regimes. Quais são esses regimes, pessoal? É o regime de competência, o regime de caixa e o regime misto. Tá certo? Então a gente vai abordar cada um desses regimes para que vocês entendam de fato como a contabilidade funciona. Na nossa aula inicial de contabilidade, nossa matéria, contabilidade financeira ou contabilidade geral, como é chamada, eu falei com vocês que a matéria de contabilidade, ela é uma matéria o quê? Construtiva, né? Ela é uma matéria cumulativa, né? Acumulativa. Por que isso? Porque para vocês entenderem a contabilidade em si, no seu processo gradual, né? De aprendizagem, vocês têm que estar com a base muito bem consolidada. Vocês têm que estar com o conhecimento inicial da contabilidade bem formado para que vocês avancem com segurança no estudo da nossa matéria. Também reforcei com vocês que a contabilidade, ela possui princípios e convenções próprias, tá? Então é importante que vocês tenham isso na sua cabeça, que a contabilidade, ela não está relacionada com o que a gente está acostumado a ver dentro da prática comercial. Ela tem princípios e também tem convenções próprias, tá? Então nesta aula a gente vai abordar aqui dos regimes contábeis, beleza? Vamos dar início aí a nossa aula de agora, pessoal. Regime contábil, o que seria um regime contábil, né? Regime contábil, pessoal, é a forma de apuração da variação do patrimônio. E a gente já viu que a variação do patrimônio é a nossa demonstração do resultado que a gente consegue visualizar por meio de receitas e despesas. Então, variação do patrimônio está relacionado às nossas receitas e despesas, tá certo? Os métodos mais conhecidos são competência, caixa e misto. Então, foi o que eu falei com vocês. Então, a gente tem praticamente três regimes dentro da nossa contabilidade como um todo, né? O regime de competência, o regime de caixa e o regime misto. Via de regra, via de regra, a contabilidade adota o regime de competência. Por que eu estou enfatizando esse via de regra aqui, ó? Pra vocês identificarem que nem sempre, pessoal, nem sempre, ó, via de regra, nem sempre vai acontecer o regime de competência. Vocês vão ver na nossa aula da demonstração do fluxo de caixa, que pra essa demonstração a gente adota, por exemplo, o regime de caixa pra sua elaboração. Mas isso é uma exceção à regra. A nossa regra, né? Via legislação é que a gente sempre adote dentro da contabilidade o regime de competência. Beleza? Então, vamos falar dele, né? O que é o regime de competência? Vamos falar dele. No regime de competência, pessoal, vocês já viram em outras aulas o que era no regime de competência. Dentro da aula de princípios contábeis e dentro da aula de escrituração. Receitas e despesas são reconhecidas no fato gerador. Então, o que vocês têm que ter em mente aqui? Fato gerador da transação. Independente se houve recebimento ou pagamento. Então, no regime de competência, veja, eu vou riscar aqui, ó, você não está preocupado com o recebimento e você não está preocupado com o pagamento, tá certo? Você está preocupado com o fato gerador da transação. Então, ocorreu o fato gerador daquela transação, você vai reconhecer a receita ou a despesa. E você não vai olhar se a empresa recebeu ou se a empresa pagou. Você não está preocupado com isso. Você está preocupado em identificar se o fato que originou a receita ou o fato que originou a despesa ocorreu. É isso que você vai analisar. A Lei 6.404 de 1976, que é a legislação das sociedades abertas, né, sociedades anônimas, orienta que as mutações patrimoniais, ou seja, receitas e despesas, sejam reconhecidos pelo regime de competência. Então, por isso que eu falei com vocês, via de regra, a contabilidade sempre vai adotar o regime de competência. Exceto, né, em alguns casos bem específicos em que a gente vai tratar aí do regime de caixa, certo? Exemplos, pessoal. Compra de mercadoria a prazo. Na compra de mercadoria a prazo, a gente vai o quê? A gente vai debitar o nosso estoque, debitar o nosso estoque e vamos creditar o quê? Fornecedor. A gente tem uma obrigação de pagar o nosso fornecedor, certo? Já houve o pagamento? Não houve o pagamento, pessoal. Olha aqui, a nossa compra é a prazo. A gente não pagou ainda o fornecedor. Mas a gente já vai reconhecer a compra? A gente já vai reconhecer o custo da mercadoria? Já. Por quê? Porque pelo regime de competência a gente tem o fato gerador. O fato gerador da nossa compra, tá? É quando a gente pega o risco e benefício da mercadoria. Então, você comprou a mercadoria, o vendedor foi lá, emitiu nota fiscal, entregou a mercadoria, você já tem o fato gerador da compra realizado. Então, você não precisa pagar essa mercadoria pra você reconhecer isso na sua contabilidade. Beleza? Isso é um dos exemplos que eu trouxe. E o segundo exemplo é a despesa de salário. Então, na despesa de salário, vamos colocar aqui, a gente tem uma despesa com folha, né? Nossa conta de resultado. E a gente tem aqui salários a pagar. Salários a pagar no nosso passivo circulante. Beleza? Você já pagou? Não. A gente tá o quê? Contabilizando a despesa a pagar. Mas, pelo regime de competência, a gente vai contabilizar uma despesa de salário, mesmo que você ainda não tenha pago essa despesa, não tenha cedido o salário para o seu funcionário. Beleza? Então, são dois exemplos aí que eu trouxe pra vocês entenderem como que funciona o regime de competência. Lembre-se sempre, regime de competência está preocupado com o fato gerador da operação. A gente não tá preocupado com caixa, se a empresa recebeu receita ou se a empresa pagou despesa. Certo? Então, vamos avançar. Regime de caixa. O regime de caixa, como o próprio nome, já ajuda. A gente vai focar no nosso caixa. Então, a gente vai visualizar o quê? A gente não quer saber se o fato gerador da transação já ocorreu. A gente vai verificar se houve recebimento de receita em caixa ou se houve pagamento de despesa em caixa. Então, o nosso foco central aqui é o caixa da entidade. Certo? Então, no regime de caixa, receitas e despesas são reconhecidas no momento do seu efetivo recebimento ou pagamento de caixa. Então, a gente tá preocupado se o caixa teve recebimento ou pagamento. Certo? O regime de caixa, pessoal, é uma exceção ao regime de competência. Então, a regra é utilizar o regime de competência. Mas, em alguns casos específicos, a gente vai trabalhar com o regime de caixa. Um exemplo que eu dei pra vocês é a demonstração do fluxo de caixa, em que a gente quer verificar apenas as entradas e saídas de recurso no caixa da empresa. Então, não tem como a gente trabalhar, nesses casos, com o regime de competência. Aí, nessa situação bem específica, a gente vai utilizar o regime de caixa. Certo? Ele é utilizado de forma específica, como eu acabei de falar com vocês. Exemplo, pessoal. Recebimento de venda de estoque. Tá? Recebimento de venda de estoque. Então, a gente vai debitar o quê? O nosso caixa, que é o nosso foco, né? E a gente vai acreditar o quê? Estoque. Pagar aqui. A gente vai debitar o nosso estoque. Então, perceba, o nosso foco tá aqui, ó. Tá no caixa. E a gente recebeu. Então, perceba, no regime de caixa, sempre que aparecer na sua prova, vai estar no enunciado da questão, do item, a palavra recebimento ou pagamento. Veja que aqui tem a palavra, ó, recebimento. Se a gente estiver falando de fato gerador, a gente não vai tratar de recebimento ou pagamento. Agora, no regime de caixa, a gente vai sempre tratar desses dois nomes, recebimento ou pagamento. Então, gravem isso. E o segundo exemplo é o pagamento de despesa de salário. Tá bom? Então, perceba aqui, ó. A gente tem mais uma vez a palavra pagamento. Enquanto aqui no primeiro a gente tem o recebimento, no segundo a gente tem o pagamento. Então, o regime de caixa, ele está preocupado com o recebimento ou pagamento em caixa. Beleza? Vamos avançar aqui. E o regime misto, pessoal? O regime misto, eu vou falar o seguinte para você. No regime misto, dentro da nossa matéria atual aqui de contabilidade geral, a gente não vai trabalhar ele. Ele é um tipo de regime de apuração de receita e despesa que é aplicado dentro da contabilidade pública. Então, você vai estudar isso lá dentro da matéria de AFU e contabilidade pública, certo? O regime misto é aquele que se utiliza tanto do regime de competência como do regime de caixa para apuração de receitas e despesas. Ele é utilizado na contabilidade pública. Por quê? Porque na contabilidade pública, olha aqui, ó. As receitas, elas são reconhecidas na arrecadação. Ou seja, a gente está tratando do regime de caixa. A arrecadação é quando a receita realmente foi o quê? Recebida. E as despesas é no momento do empenho, tá? Que é a primeira fase de reconhecimento da despesa lá na contabilidade pública. Então, a gente está tratando aqui do regime de competência. Então, perceba que a gente tem receita abordando caixa e despesa abordando competência. Então, a gente está tratando aqui de um regime misto. Mas isso é que é visto lá dentro da contabilidade pública. Joia? Esquematizando, pessoal, para vocês aqui, então, regimes contábeis, a gente tem competência, caixa e misto. Lembrando que misto é dentro da nossa contabilidade pública, tá bom? Regime de competência. A gente está preocupado com o fato gerador da transação. Regime de caixa com a entrada ou saída de recurso do caixa. E o regime misto, receita e despesa pública, lá dentro da nossa contabilidade pública. Certo? Vamos ver como que isso é cobrado em prova, pessoal? Vamos lá. Ao final do período de referência de determinado aluguel, a despesa correspondente deve ser registrada, ainda que o aluguel não tenha sido efetivamente pago. Então, a gente tem aqui um aluguel a pagar. A gente tem uma despesa de aluguel, mas ele ainda não foi pago. De acordo com o regime de competência, a gente vai contabilizar as despesas, mesmo que ainda não tenha sido paga, desde que tenha ocorrido o seu fato gerador. Então, a questão está correta. Beleza? Próxima questão. Quando todos os custos e receitas incorridos, mesmo que pagos ou recebidos em diferentes períodos, são atribuídos aos períodos em que efetivamente ocorreu, ou ocorreram, está errada a escrita da questão, o fato gerador. Então, a gente está falando o quê? Efetivamente ocorreu o fato gerador, mesmo que recebimento ou pagamento tenha ocorrido em períodos diferentes. Então, a gente está tratando aqui do regime de quê? Do regime de competência. Esse é o nosso gabarito aqui, a alternativa D. O regime de caixa, ele trata de recebimento ou pagamento em caixa. Regime do custo real, a gente não trabalhou. Regime de apropriação, a gente não trabalhou. Beleza? E a terceira e última questão, pessoal, fala o seguinte. Obrigações por operações de crédito, com fluxo de liberação em várias datas, em função do regime de competência, devem ser reconhecidos quando dá assinatura do contrato bancário. A questão está certa ou está errada? Essa questão está errada, pessoal. Errada, porque a gente está tratando aqui de liberação em diferentes datas, em várias datas. Então, em função do regime de competência, a gente tem que tratar do período em que ocorrem essas datas, ao fato gerador dessas respectivas datas, e não simplesmente da assinatura do nosso contrato de crédito bancário. Beleza? Então, a questão está errada. Com essa questão, a gente finaliza essa aula em que a gente tratou dos regimes contábeis. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula. Um abraço!